Aí galera do canal Tá mostrando aqui a prateleira Que eu mostrei outro no vídeo Ela tá quase pronta já, fazendo a montagem Aqui vai ser casa de ração E Materia de construção, esse aqui é o dono Esse rapaz aqui, ó Entendeu? É o Leandro É, vocês são inscritos no canal E é aqui Lagoa Salgada, lembrando que Quem quiser comprar aqui pode vir, ó Aqui é de São Mateus Isso aí é pra Corro de São Mateus, beleza? Mostrar aqui a prateleira sendo montada Com as tábuas Já ficou pronta Já na próxima sexta de inauguração, né? Rochal não tem o cafezinho de inauguração Cafézinho Mas tem que ter um negócio também Aí galera, vamos rochar aí Comenta, compartilha Curte, se inscreve no canal E vai divulgando aí Pra outras pessoas ver também, né? Porque essa prateleira aqui, ó Ficou mais em conta do que as compradas Aquelas bonitonas lá Bem mais baratas E quem quiser comprar ração já tem aqui Torta, milho Farelo de trigo É, pra fazer cerca Já tem prego, grampo Um bocado de coisa aí Só vim aqui que já tem um bocado de coisa Pra comprar, beleza? Valeu, galera! Vim aqui, galera!